Olá pessoal, chegou a hora do Melhor em Cultura e Lazer em Ouro Preto. O Carnaval 2024 já está batendo na porta e a Prefeitura de Ouro Preto convida todos os blocos carnavalescos e as escolas de samba a participarem do Carnaval Ouro Pretano. Para que todos os detalhes sejam coordenados de maneira eficiente, solicitamos que os blocos das escolas façam seu cadastro até às 18 horas do dia 14 de dezembro. A escritora Conceição Evaristo e a multiartista Leila Maria convido você para um bate-papo musical inesquecível na próxima quarta-feira, dia 6, às 8 da noite, no Museu Boulier. A Prefeitura de Ouro Preto anuncia o lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, que visam selecionar agentes culturais a partir dos projetos apresentados para concessão de prêmios e apoiar projetos audiovisuais que fomentam a diversidade e a inclusão. O agente cultural deverá encaminhar a documentação obrigatória para o e-mail abaixo ou presencialmente na Secretaria de Cultura e Turismo. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Ouro Preto. O Parque Natural Municipal das Andorinhas recebe no dia 9 de dezembro o projeto Arte e Cultura no Parque das Andorinhas, com atividades artísticas e área de lazer para os moradores de Ouro Preto e para os turistas. A programação ainda conta com teatro, chorinho, forró e samba. E a participação especial do Papai Noel, da Mickey e do Minnie. O evento será realizado entre 9 da manhã e 6 da tarde, de forma totalmente gratuita. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora.